Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair a tomar uma lagobá Afogar as águas e depois se embriagar Sim, e depois? Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama é toda para poder namorar Porque essa noite vai sem bolsa Me leve para dançar, me chama pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve para dançar, me chama pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve para dançar, me chamo pra namorar Sacode o meu corpo saliente Ela quer fazer amor, com a tropa a noite inteira Ita, 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 24 horas eu catucando, dentro do grilo da nifeta Ita, 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 eu catucando, cheio de águia, ela gemendo a noite inteira Ita, 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 ela quer fazer amor e quer fazer besteira Ela pensa até que não, eu já sei o que ela quer Fortificante pra todas as mulheres, ela toma a hora que quiser Vai pedindo com jeito novinha, abrindo a boquinha de uma forma sincera Que que ela quer, que que ela quer, que que ela quer, que que ela quer Vai, leite na boca dela, leite na boca dela Abre boquinha de piscina, língua da aviança, fala que você se entrega Ai, leite na boca dela, leite na boca dela Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Ai, ai, caralho Anota aí, ô filha da puta DJ menor, ML menor DJ menor, ML menor Louco de xereca Louco de xereca Louco de xereca Tchau.